Pai, DJ Paisão, DJ Luquinha, Eita não, valeu Corta os becos e as vielas e monitora nos rádios Só traça anti-rola e banter porque nós quer o ar Se faz ronda de moda, outros ronda de carro E se trombar puxa o carro, só tchê, é o meu alvo E os menores já tá na loja com os penteadaptados Se trombar o DJ Paisão, só tchê É o nosso alvo, se trombar o DJ Luquinha, só tchê É o nosso alvo, se trombar o DJ Paisão, só tchê É o nosso alvo, se trombar o DJ Paisão, só tchê É o nosso alvo, se trombar o DJ Paisão, só tchê É o nosso alvo, que faz ronda de moda, outros ronda de carro Puxa o carro so cheia É o meu alvo Esse trombaco enche o carro e o sate é o meu amor Corta os becos e as vielas e monitora nos rádios Só traça, te rola e põe tempo que não quer o ar Se faz foda de moto, tu santa de carro Se tromba, puxa o carro e o sate é o meu alvo E os menores já tá na loja e com os penteadapitados Se tromba, o DJ, paisão, sate é o nosso alvo Se tromba, o DJ, lupinha, sate é o nosso alvo Se tromba, o DJ, paisão, sate é o nosso alvo Se tromba, o DJ, lupinha, sate é o nosso alvo Se tromba, o DJ, paisão, sate é o nosso alvo Se faz foda de moto, tu santa de carro Se tromba, puxa o carro e o sate é o meu alvo Se tromba, puxa o carro e o sate é o meu alvo Se tromba, puxa o carro e o sate é o meu alvo Se tromba, puxa o carro e o sate é o meu alvo Se tromba, puxa o carro e o sate é o meu alvo Se tromba, puxa o carro e o sate é o meu alvo